Música Em pouco dos principais lançamentos da moda em couro, primavera-verão, a Francal não se resume apenas a exposição e comercialização de calçados, como muitos imaginam. Na Francal é possível encontrar também, além dos calçados, moda em bolsas, bijuterias e até artigos para o lar. A Francal tradicionalmente antecipa como serão as bolsas que complementarão o look das mulheres nos próximos meses. Design, cores e texturas do acessório necessário para praticamente todas as mulheres, em sua maioria segue as tendências gerais da temporada mais quente do ano. Na verdade hoje a moda está muito dinâmica e a gente procura fazer sempre dentro de uma tendência onde a gente traga a moda internacional traduzindo para dentro da moda brasileira. Dentro disso a gente trabalhou dentro dos couros, dentro de materiais alternativos até que a gente pudesse trabalhar com um preço agregado para que a gente pudesse fazer uma venda melhor. A tendência primavera-verão se traduz em alguns detalhes muito importantes. A mistura, primeiro, de cores e também a parte sólida. As cores hoje, o vermelho, o laranja, o branco com preto ou o preto que seriam cores básicas dentro dessa concepção. E para efeito de curiosidade, para os nossos leitores e internautas, as bolsas da M-Office são produzidas em uma fábrica de franca, é isso? Correto. Ela é produzida na Baguio Way ou Arte Crença, que são dois parceiros nossos que produzem para nós. Hit já no outono e inverno, as bolsas com franjas e mais franjas continuam em alta na temporada quente. As cluts de acrílico garantem looks charmosos e descolados e continuam completamente atuais. Tramas regionais nunca saem de moda e também adornam as vitrines da Francal. Outro ícone da moda, as bolsas Tote, ganham frescor com as cores do verão. Já o glamour e praticidade, que nunca saem de moda também, estão materializados em coleções repletas de brilhos e metais.